Alô, meu Nordeste! Quando o Júnior chega no sertão A fogueira esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira um país, um país do São João Padre Cito é o santo padroeiro Asa branca é o hino nacional A estátua da praça é o pau de sebo A capelinha do Arraia é a catedrão A moeda corrente é o Gonzaga De repente o corte vira jornal A bandeira do país já vem cortada e então Vai pendurada balançando no varão Quando o Júnior chega no sertão A fogueira esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira um país O país do São Joel